Música A sorte aos atletas, ao 5 do Ribe O bote O bote Boa Não é isso Isso Mas sonha, sonha isso aí Levanta a cabeça do Gabriel Isso, faz sua Já ganhou o 2 Já ganhou o 2 Já ganhou o 2 O Prites e o 3 Agora aqui, venha Vamos fazer um abraço Vai pegar um abraço Vamos fazer um abraço Vai pegar um abraço Vai pegar um abraço Vamos fazer um abraço Vai pegar um abraço Vai ter um abraço Não tem problema A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL